Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Vanessa Lóio, sou professora de língua portuguesa da rede Jeboatã dos Guararapes e hoje nós vamos discutir o gênero charge. Vamos aprender, entre outras coisas, quais são as características dessa charge, qual é a finalidade e também a sua origem. Antes de analisarmos, esses pontos, eu peço que vocês observem atentamente a charge presente aqui na tela. Vamos lá? Observe que nessa charge nós encontramos dois personagens principais. Eles estão sentados em cima de uma casa, no telhado, na pontinha do telhado. Observem também que essa casa, ela está ao redor, cercada somente por lixo. Nós temos aqui diversos lixos, televisão, muito plástico, então nós temos garrafa, nós temos copo, nós temos vassoura, nós temos pneus. Observem agora que esses personagens possuem expressões diferentes. Olha a imagem, em especial, dessa senhora que está sentada. Ela está com o olho muito arregalado, os seus olhos estão arregalados, ela está com a boca aberta e ela faz uma pergunta para o seu marido, que daqui a pouco a gente vai ler. O seu marido, por sua vez, ele está com uma expressão serena, tranquila. Por que será que nós temos expressões diferentes? Vamos entender um pouquinho melhor agora, quando a gente for ler o que está escrito no balão. Vejam que a mulher pergunta ao homem, vamos ter que mudar? Esse mudar aqui, se a gente prestar atenção no contexto, ou seja, na situação dessa charge, a gente entende que ela está falando em mudar de lugar, mudar de endereço. O homem responde para ela da seguinte forma, sim, os nossos hábitos. Isso nos faz refletir, por que será que nós temos posturas diferentes? Eu tenho uma mulher que está desesperada, eu tenho um homem que está tranquilo, que hábitos serão esses que eles precisam mudar? Daqui a pouco, a gente consegue responder alguma dessas perguntas. Antes, eu quero apresentar para vocês a finalidade de um gênero charge. Afinal, todo texto que a gente escreve, a gente tem um objetivo com ele, não é mesmo? Com a charge, não vai ser diferente. Observem aqui na tela, que o primeiro ponto que eu fiz questão de destacar, é que a charge, ela pertence ao campo jornalístico. Assim como a notícia, assim como a reportagem, assim como o editorial, que nós já conhecemos. Mas, a intencionalidade principal de uma charge é fazer uma crítica por meio do humor. Aí você pode estar se perguntando, mas, Loyo, no geral, eu não acho uma charge engraçada, no Rio, muito. Daqui a pouco, a gente vai conversar sobre essa questão do humor. E a gente vai já entender que esse humor é um pouco diferente dos comediantes, que falam uma piada e, no instante, a gente está rindo, gargalhando. Peçam que vocês segurem essa questão do humor para a gente trabalhar nesta aula e nas próximas. O outro ponto que eu destaco aqui na tela é que as charge, elas vão zelar pela criatividade. Afinal, eu não posso somente criar o humor de qualquer forma. Eu tenho que ser uma pessoa extremamente criativa e, também, eu vou abordar temas que são atuais. Pensem, toda charge vai trabalhar temas atuais. Mas, que temas são esses? Bora pensar num jornal, por exemplo? O jornal vai discutir notícias de diversos aspectos. Da área da economia, da área também das artes, da área da política, da área da sociedade. Com uma charge, isso também vai ser semelhante. Vamos olhar aqui de novo na tela? Observem que, aqui, eu faço questão de destacar várias áreas que as charges costumam tematizar. Em especial, vamos ter as charges preocupadas com as questões políticas, de futebol, econômica, ciência, relacionamentos, artes, consumo, meio ambiente, entre tantas outras. Mas, pode ficar um pouco curioso ou curiosa em casa, pensando, Loi, qual é a origem desse gênero charge? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou pequenininho, eu vejo charge no jornal, vejo nas redes sociais. Mas, qual foi a sua origem? Vamos conhecer, agora, a origem de uma charge. Preste atenção aqui na tela, novamente. A charge vem de uma palavra francesa chamada charge, que quer dizer carga, exagero, crítica violenta. O que já nos induz que essa charge, ela vai ter um exagero na sua crítica. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Um outro ponto que eu coloquei aqui nesse slide, é que a primeira charge chegou no Brasil, foi feita no Brasil, na verdade, em 1837. Foi escrita e foi produzida, desenhada, criada, pelo escritor Manuel José de Araújo. Observem aqui na tela, ao lado, nós temos a figura de um homem que está ajoelhado, ele está entregando uma bolsa de dinheiro, para um outro homem que está em pé recebendo essa bolsa. Observem que no canto da lateral da charge, nós temos várias pessoas aglutinadas em forma de protesto, estão reivindicando algo. Nessa reivindicação, eu tenho grupos de soldados que estão segurando essa população, afastando essa população dessa cena. Vocês conseguiram captar qual seria o tema dessa charge? Talvez não, porque faz muito tempo, mais de um século, mais de 100 anos. Mas aqui, a temática em discussão é justamente da corrupção. Agora, vamos observar com mais atenção as características de uma charge. Toda charge vai possuir como característica principal, na sua estrutura, a presença de uma linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é a linguagem que a gente vai conseguir constituir. Os desenhos, as imagens, o trabalho com a cor, o trabalho com o traço. Já a linguagem verbal, vai ser a linguagem que eu vou utilizar palavras. Seja para falar, como eu estou fazendo agora com vocês, seja para escrever, como a gente encontra aqui nos balões. Uma outra característica fundamental na charge tem a ver com algo que a gente viu no slide anterior, em que a gente discutiu que a charge, lá em 1800, já tematizava corrupção. Então, notem que com o tema da charge vai ser sempre algo ligado a um tema atual, para que eu possa fazer a crítica sobre ela, sobre esse fato. Uma outra questão é a visão crítica do chargista. Quando o chargista, que é o autor da charge, produz o seu texto, ele está sempre querendo apresentar para o leitor o que ele pensa, por que ele pensa assim. Quando a gente vai falar em charge, lembre-se do exagero, dessa carga violenta de crítica. Observem agora, na tela, como que a gente pode encontrar essas características. A linguagem no verbal ocupa praticamente a charge inteira. Então, nós temos o próprio lixo, nós temos a casa, nós temos os personagens, nós temos inclusive o céu. Já a linguagem no verbal, está presente nos balões e no jornal, que o senhor está lendo super concentrado, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Outro ponto que eu faço questão de ressaltar, é onde se encontra o tema. Observem que esse senhor está lendo um jornal com o nome lixo, ou melhor, lei do lixo. Interessante, né? Para a gente conseguir refletir essa casa. Observem também que nós temos aqui o exagero, as expressões exageradas da senhora, a quantidade também de lixo ao redor dessa casa. Agora, eu quero falar para vocês quais são os lugares que nós podemos encontrar esse gênero. Então, a gente pode encontrar esse gênero. Observem aqui, por favor. Em jornais, revistas, redes sociais, livros didáticos e sites diversos. Aqui na tela, eu trouxe para vocês a representação de jornais como o Pasquim, que foi um jornal tradicional aqui do Brasil, e também uma capa de um jornal francês, que é muito famoso por publicar charges polêmicas, que é o Charlie Heboux. Por fim, eu trouxe a representação de um chargista chamado Gilmar, que inclusive fez a primeira charge que eu mostrei para vocês na aula de hoje, que ele publicou nas suas redes sociais. Agora, chegou a hora do desafio. Vamos conhecer esse desafio? Preste atenção aqui na tela novamente. Nós temos uma charge escrita por Gleis. Observe que nós não temos a linguagem verbal, nós não temos palavras nessa charge. Então, observem atentamente quais são as imagens que aparecem, que a gente já aprendeu na aula de hoje, que nós chamamos de linguagem não verbal. As perguntas que eu peço que vocês respondam para a nossa próxima aula são as seguintes. Primeira pergunta, quais características do gênero charge encontramos no texto de Gleis? Segunda pergunta, vamos lá? Qual a finalidade dessa charge? E qual o seu tema? Vamos para a terceira e última pergunta? Terceira pergunta, você concorda com a mensagem deixada pela charge? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Um forte abraço!